Ali pra vocês, sorte ou habilidade? E é dia 10, pelo menos eu estava escrito na lateral, que a gente começa mais um vídeo top no canal. E é isso aí, rapaziada. A gente vai gravar agora a segunda parte da saída de eventos mais épica que teve na história, acho que do YouTube brasileiro, rapaziada, de verdade. Eu nunca vi tanto carro bom, com tanto nível bom de raridade, de exclusividade, tudo num vídeo só. Num evento chamado Mundo Motor Brasil, que rolou aqui atrás na EMB, só desculpa. Então, quem quiser, é só colar, toda terça-feira vai rolar. E pra poder assistir essa maravilhosa saída de eventos que você assiste aqui no canal, fechou? Não precisa acelerar pra sair no vídeo, tamo junto. Beijo do tetro. E bora curtir esses desfiles maravilhosos, mano. Épico, épico. Simplesmente, a melhor da história. Ah, olha isso. Olha isso. Ah, olha isso. Pô, na moral, aquele último, que eu não faço ideia. Vocês que manjam mais de carro, comenta que carro era aquele, mano. Acho que era o motor V8, pelo Ronco, que acelerou aqui, antigão, branco, mano. Parece um creme. Puta que pariu, mano. Pô, na moral, rapaziada, só pra vocês entenderem. Acho que eu falei isso na abertura do vídeo. Aqui é o encontro de carro. Então, tipo, vocês vão ver carro clássico, carro clássico mexido. Vocês vão ver carro rebaixado. Vocês vão ver as BMW que você nunca viu. Vocês vão ver Porsche das antigonas. Vocês vão ver carro novo. Vocês vão ver de tudo, mano. Isso que é muito bom, mas é o vídeo mais diferenciado que ainda vem da história do canal. A gente busca sair um volto. Vamos ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo. Opa! o cara aquele vermelho que eu sou aqui uma linha azul no atrás sei lá, aparecia um lancer no aeropólio que lancer? Ah, era cupê velho ah, eu não lancei cupê, não tem corre, uma mesta, te ajustei olha lá, olha aqui, calma, só tem carro épico hoje caralho, foi épico mano, que coisa foi essa, velho? você ficou com medo de atropelhado, não ficou? tremou um pouquinho? igual a Paraná do Dub? porra, eu tava mó bem pera aí, minha mãe tava chorando ah, qual a f***? ah, qual a f***? E aí ela E aí ela e aí agora fica a dúvida isso foi quando olha, isso foi simples e realmente a gente tem que colocar uma placa eu vou mandar fazer uma placa pra quando tiver alguma coisa na pista tipo areia, essas coisas não tem risco de acidente mas ali pra vocês sorte ou habilidade? eu vou falar, pra mim habilidade, eu vou te explicar o porquê eu sei que você acha que foi sorte ali porque o carro puxou mas o cara controlou muito bem, você pode ver que não se desesperou não travou no freio nem nada, o bagulho tava na mão se ele desesperasse ia na guia não dá pra gravar é muito carro casa comigo casa comigo, eu te levo, cabe aqui falou rapaziada valeu ó 1 E aí O que é isso? Esse é o navio, não é o carro? Rapaziada, tudo bem vai, eu não vou jogar porque eu faria a mesma coisa que o cara do carro, mas tenta, vamos tentar evitar sair desfilando aqui pra gente conseguir manter o roleto pra sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma decreto amarelo atrás. Vamos lá. Rapaziada, essa menina na cara, é a Renata. Ela é uma menina top, principalmente pra quem gosta de carro, a mulher que gosta de carro também. Vai no Instagram dela que tá aparecendo agora e segue ela, mano, que essa menina é muito foda. É, é, é. É, é. Opa! Vamos comigo, hein? Valeu, vai. É, nóis. Aí ia contar nóis. Ó. Ó, eu não sei se foi uma impressão. Ó, você, vai, fãi, fãi. Fãi, 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 fãi! Fãi, 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 fãi. Fãi, fãi, fãi. Vamos lá, vamos lá Opa! 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 Deixa eu não gravar, derruba ela, duvido Derruba ela não Eu não posso, ela me mata Faço 10 conto no Pix agora Falou, Tomás Opa! E aí Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.